O versículo 16 fala assim, Eu acho que a gente, olhando para esses versículos, dois versículos, eu vejo quanto a gente é pobre, a gente não é rico na palavra de Deus e a gente precisa aprender a fazer isso, olhar mais para aquilo que é a riqueza verdadeira, que é conhecimento da palavra e aprender também, ter gratidão, você pode trazer esse momento agora de oferta, de dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração com gratidão, sabendo que a gente não vai vender nada aqui para você, nenhuma propaganda de prosperidade, de riqueza, porque acho que Deus já te prosperou com a salvação na cruz do Calvário, E tudo que você pode fazer é simplesmente agradecê-lo e retribuí-lo com amor para que a obra dele continue crescendo aqui na terra. Amém. 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 Com a goiça, com a goiça, com a goiça, com a goiça Amém. 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 Ele veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém O amor aparenta O céu começa a se abrir E toda a terra se tocou a ver Cristo, Deus, 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 Deus nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém Pelas portas da cidade Pelas portas da cidade Pelas portas da cidade Ele virá 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 pra me salvar Seu Deus é só saber Toda a terra sem dor Cristo rei nos efeitos Nos busca É um mundo em duas mãos Pelas portas da cidade Na ropa Jesus abri Uma coisa vai entrar É um mundo em duas mãos 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 Aleluia! Por isso em nós é a esperança da glória A nossa corrida não é em vão A nossa luta não é em vão A nossa batalha não é em vão A gente tem uma promessa Linda, maravilhosa De estar um dia Na presença dele No reino dele Na glória dele E tudo se fará novo Você pode ter certeza disso Aleluia! Deus abençoe E é o que?